Além do mandado de prisão cumprido, Eleomar Martins de Oliveira, que ostenta o vulgo de anão, também foi preso em flagrante pela prática do crime de porte de arma, porque possuía e portava uma arma de fogo calibre 40, raspada e com kit rajada acoplado, o que transforma a referida arma numa arma automática. Policiais da 79ª DP de Jurujuba, coordenados pela delegada Raíssa Seles, prenderam após levantamento de informações o chefe do tráfico da comunidade Três Campos, localizada no bairro Trindade, em São Gonçalo. Ele teria fugido do cerco policial que ocorreu pela manhã na comunidade do Salgueiro. Policiais localizaram e prenderam Eleomar Martins de Oliveira, o famoso anão, na rodovia 101, na altura de Neves. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Segundo as investigações, anão estava se escondendo no complexo do Salgueiro, e na tarde de ontem saiu da comunidade onde ocorreram confronto armado entre traficantes e policiais militares do batalhão de choque, sendo então localizado e capturado pela equipe da 79ª DP. Logo após a sua captura, foram realizadas buscas em seu veículo onde foi encontrada uma pistola Glock calibre .40 carregada, com numeração suprimida e o kit de rajada. Após as medidas dos agentes, ele será encaminhado para a CEAP onde ficará à disposição da justiça. Policiais da 79ª DP pedem colaboração de todos para tornarmos Niterói uma cidade mais segura.